eu vou falar uma coisa pra vocês e vou repetir amplie a sua visão com o mercado olha não limite os teus ganhos no mercado não limite a tua mente a pensar pequeno escuta o que eu tô falando pra vocês não limite não limite toda a expertise que você tem no mercado hoje se você não souber usar ela porque vocês acham que vocês não sabem das coisas não, mas eu não sei de muita coisa não não é que você não sabe é que você não quer fazer da forma como tem que ser feito você sabe que como que você compra? compra medo como que você vende? vende euforia Tiago, eu quero aposentar, quero longo prazo você compra, aguarda, espera mas você quer inventar moda tu sabe ganhar dinheiro com airdrop sabe ganhar dinheiro com meme coins sabe ganhar dinheiro com altcoins sabe ganhar dinheiro você sabe qual que é as narrativas do mercado? tem um monte de gente que vai chegar que não sabe nada disso zero sabe o que é zero? zero o mercado que entrou dez vezes mais do que o ouro no primeiro ano você já viu o que aconteceu com o ouro? você já viu o que aconteceu com o ouro pós-ETF? deixa eu mostrar pra vocês então ouro ETF deixa eu mostrar uma coisa pra vocês isso aqui foi o que aconteceu com o ouro pós-ETF vou ensinar vocês como que vocês olhem isso cadê o gráfico? cadê aquele gráfico top que mostra como que o ouro performou pós-ETF? olha isso aqui pessoal olha esse gráfico o ouro na época tinha mais ou menos aí cinco trilhões de market cap foi pra dezesseis tris de market cap o ouro acabou de olha lá entrou pimba pancada acabou de entrar o ETF de bitcoin então meu amigo só que o bitcoin ele tem um poder de modificação muito maior que o ouro muito maior porque o bitcoin ele é menor o ouro ele tem na tinha cinco tris o bitcoin hoje tem um sei lá dois tris não um ponto um pouquinho tris né um ponto cinco um ponto quatro tris de 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 capitalização do mercado se ele bater o valor do ouro dezesseis tris ele vai fazer quantas vezes? treze vezes doze vezes o bitcoin é realmente algo é extraordinário quem não entende isso ainda o que o que que é o bitcoin que acha que é só mera especulação e fica brincando brincando aí brincando dentro do mercado vai acabar deixando essa essa grande oportunidade passar beleza? então só que você já consegue ver a força do bitcoin perante os institucionais né o que que é a força do bitcoin? o que é a força do bitcoin? Tchau.